Hoje é o dia da pizza em São Paulo. Dia da pizza em São Paulo, conhecida como a capital da gastronomia. Aqui tem pizza para todos os gostos e para todos os bons gostos. Qual a pizza que você mais gosta? Eu gosto da tradicional, eu gosto da marguerita. Marguerita. Na verdade eu gosto da pizza italiana, que tem menos ingredientes, né? Mas tem gente que gosta de encher a pizza com muitos ingredientes. Você sabe que tem até pizza de hambúrguer em São Paulo? Tem pizza de hambúrguer. Tem de tudo, William. E tem pizza que fica tipo um hambúrguer mesmo, né? Ela é fechada. Você pode fechar a pizza. Você pode fechar. Dobrar. É, calzone. Eles fazem pizza de tudo. Sabia que tem... Olha, as pizzas que nós vamos mostrar na reportagem vão dar água na boca. Qual a pizza que você gosta? Portuguesa. Portuguesa? É a que eu mais gosto. Hum, que delícia, hein? Balança a reportagem que vai dar água na boca. Massa fininha, bastante recheio e muito sabor. Fala aí, quem é que resiste, né? Eu amo pizza. Qualquer dia, qualquer horário. Ainda mais no friozinho assim. Com certeza, é o melhor tempo para comer uma pizza. A pizza é a queridinha dos paulistas. Em média, em todo o estado, são produzidas 604 por minuto. Muita coisa, né? Mas aqui na capital, qual será o sabor preferido? Calabresa. Calabresa o pessoal gosta bastante. Gostei bastante. Acho que é só a mussarela e calabresa, que é o tradicional. E olha, no Brasil não existe um povo mais especialista em pizza do que os paulistanos, viu? Uma boa massa, talvez ali uma borda recheada, faz toda a diferença. A massa tem que estar bem feita, com bastante queijo, catupiry, bem caprichado de orégano também. São Paulo continua sendo de longe a capital nacional da pizza. Por aqui existem aproximadamente 4.500 pizzarias. Nós estamos em uma delas bastante tradicional. Essa pizzaria existe há mais de 30 anos. Mas qual será o segredo para uma boa pizza? Bora lá na cozinha descobrir. Por aqui, próximo ao forno, o trabalho não para. Tudo começa com a massa. Ela é feita por meio de fermentação natural. Ela é aberta e recebe uma camada de molho de tomate. Em seguida, vai para o forno para pré-assar. Um minuto e meio depois, ela sai. Hora de uma generosa camada de recheio. Agora, só voltar para o forno e em 4 minutinhos está pronta. Só cortar. Tudo muito rápido. O segredo para uma boa pizza inicia por uma boa massa. Uma massa de longa fermentação. Fermentação de 24 a 48 horas. Um bom molho de tomate. E bom em ingredientes de qualidade. O André é a segunda geração da família que comanda a pizzaria, que fica na Climação, na região central da cidade. Segundo ele, no delivery, a pizza portuguesa é a grande campeã. Só que no salão do restaurante, a mais pedida foi uma invenção dele. Uma pizza de alho negro. A gente inovou com a primeira pizza do Brasil feita com alho negro, que é um alho que fica numa estufa, controlando a temperatura e a umidade. Ele se transforma no alho negro, ele modifica até as propriedades dele. Mas ele continua sendo o mesmo alho, não tem nenhum adicional de química nem nada. É apenas um processo de fermentação. Ele ganha um sabor adocicado, mais agridoce. E a gente faz essa pizza com tomate confitado, mussarela e o alho negro. Apesar de São Paulo ser famosa pela pizza, ela não é o item mais pedido em um dos principais aplicativos de delivery. Na verdade, o hambúrguer ganha nesse ranking. Mas aí tem uma explicação simples. O sanduíche é uma opção individual, enquanto a pizza geralmente é compartilhada. E para não ter discussão nas famílias sobre o que pedir, o André teve uma ideia. Criou uma pizza de hambúrguer. Não tem como ficar ruim, né? Essa união desses dois produtos. Agrada quem gosta da pizza e do hambúrguer, né? Exatamente. A gente tem muito cliente que diz, vocês resolveram o nosso problema aqui em casa, que era entre a pizza e o hambúrguer. Agora a gente perde o hambúrguer na massa de pizza. Agora uma grande polêmica. Uma dúvida que divide opiniões e gera discussão. Para uns, mais sabor. Para outros, quase um crime. Ketchup na pizza. Delícia ou absurdo? Fica melhor ainda, o ketchup dá um sabor. Sem ketchup. Com ketchup ou sem, borda recheada ou não, o importante da pizza é comer ao lado da família, dos amigos e de quem você gosta. Tem a variação, tem as pizzas individuais também, mas ela é feita principalmente para ser compartilhada em família. Quem que não se reúne a uma mesa, né? Pegada a pizza, quem que não se lembra disso de infância, enfim, então a pizza é realmente um produto para a família. Mas vou dizer que eu comi pizza ontem, candidato. Ah, você comeu ontem? Comi pizza ontem. Sensacional, hein? Comi pizza ontem. Pizza do quê? Pizza meia marguerita e meia portuguesa. Maravilhoso. Não colocando ketchup na pizza. Não, mas tem gente que coloca. Não, não pode, não pode. Paulinho falou que... Não, não, não. Aqui em São Paulo, não. Mas tem gente que coloca. Vai lá para o Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, colocar ketchup na pizza é crime. É crime. Não pode. E na fiança, Paulinho disse que gosta de pizza de alho. Curuzes. Bom, é boa também, né? Na medida certa é boa também. Tem gosto. São 4.500 pizzarias. Tem pizza para todos os gostos. Valadão, qual é a pizza? Portuguesa também? Português está ganhando aqui, hein? Hein? Bahia. Bom, mussarela e calabresa. Aí ele falou, é aquela de 30. Eu gosto daquela de 30. Qual que é a de 30? Aí o cara fala, é mussarela, calabresa. É a saia que eu quero. Ele não quer o sabor, porque pizza é pizza de qualquer jeito. Ele quer a de 30. Eita, eu gosto da do alemão. A do alemão é boa. É uma pizzaria do alemão? É boa, hein? Hein? É boa demais, né? O alemão lá que faz a... Ele faz uma pizza e entrega. O que é isso aí? É pizza do que essa pizza? Hein? É pizza do que? A pizza do alemão é assim? Hein?